Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre coisas estranhas sobre mim, tá bom? Eu fiz aqui, como sempre, uma lista, né? Porque eu sou muito esquecida. Mas enfim, vou fazer esse vídeo pra descontrair um pouco. E pra vocês me conhecerem mais, conhecer as minhas manias estranhas. Então vamos lá. Primeiro fato é que eu durmo mexendo os pés. Não sei porquê, mas eu tenho mania de dormir mexendo os pés. Que por sinal é bem feio, mas tá valendo. Não sei, eu me sinto mais, sei lá, eu fico mexendo, mexendo, mexendo até dar sono e durmo. Estranho, né? Eu sei. Tenho essa mania aí. Segundo fato, durmo com bicho de pelúcia. Ah, ele é muito fofinho, deixa eu pegar ele. Dormo com bicho de pelúcia. Sim, não tenho vergonha. O senhor arco-íris, ele é muito fofinho. Ah! Ah! É o meu companheiro, né? Meu crush. Amor. Terceiro, chego cedo demais nos lugares. É verdade. Se eu tenho entrevista, eu marco alguma coisa, qualquer coisa, eu chego cedo demais. Eu chego duas, uma, enfim. Sempre chego duas ou uma hora antes. Não sei porquê. Não me julguem, mas é verdade. Às vezes eu chego uma hora antes do horário de entrar no serviço e ficar lá no ponto. Esperando igual uma retardada. E olha que eu sempre tento sair em horários diferentes, mas sempre dá no mesmo. Não sei qual é o meu problema, não. Eu não tenho noção de distância. Não sei, gente. Eu não aprendi isso na escola antes. Não sei. Mas que nem a pessoa fala, ah, o carro andou 10 quilômetros. O carro não sei o quê. Ou, tipo, eu fico, ah, não, 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 não. Tipo, não entendo nada disso. Vai falar, 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 não entendo. Não entendo de distância, quilometragem, nem nada. Não consigo, não entroquei. Eu saio sem me despedir das pessoas. Que nem eu vou em algum lugar, aí eu saio sem me despedir. Mas não, acho muito estranho você, tipo, ter que se despedir de cada pessoa pra sair. Não, eu saio descontrolhido, assim, quando no outro dia todo mundo... Nossa, você saiu, eu nem vi. Então, querida, essa era a intenção. Eu gosto de ser invisível. Eu não gosto de, tipo, ser o centro das atenções. Então, não me despeço. Tem nada a ver com... Tem nada a ver, né? É um negócio de educação mesmo, mas no caso, nessa parte aí, não tem. Porque eu não gosto, eu fico com vergonha. Sou tímida, tá aí? Sou muito tímida, muito reservada. E todo mundo fala que eu sou estranha por isso, mas eu sou estranha mesmo. Porque, né? Eu tenho vergonha de puxar assunto, de falar assim com as pessoas. Tem vergonha. Se a pessoa falar comigo, eu falo. Mas se não, também. Eu falo, não. Porque eu não sou dessa. Mas se a pessoa puxar assunto, eu fico horas conversando de bolso. Fato estranho, hein? Mas todo mundo fala, a Paloma é estranha. Sou antissocial. Sou antissocial. Meus irmãos vivem fazendo festas e tal. Dificilmente eu tô. Se eu tô, é só pra chegar e tudo mais. E depois eu saio, sem me despedir igual eu falei. É isso. Mas não é porque eu sou metida, não é porque eu não gosto do pessoal. Não é porque é de mim, sabe? Eu gosto da minha casa, do meu canto. Eu vou até um pouco pra me distrair e tal. Se eu moro sozinha e às vezes é bom, né? Às vezes é bom. Tô tentando melhorar isso, mas por enquanto é isso. Que nem teve o aniversário da minha irmã. Eu fui um pouquinho, que tava tendo uma festinha e tal. Fiquei um pouquinho e depois fui pra casa. Mas eu não sou aquela que fica bastante tempo, não. Fico bem um pouquinho e sabe. Eu gosto de tônica. A maioria das pessoas não gosta de água tônica. Água tônica, não. Ou tônica. E eu gosto. Água com gás também gosta. As pessoas não gostam. E é isso. Sou diurna. Sou... Eu gosto de fazer tudo no dia. Se eu tiver aqui no mercado, eu gosto de ir de manhã no mercado. Se eu tiver que comprar alguma coisa, eu gosto de ir de manhã pra ter o dia todo. Pra fazer outras coisas, sabe? Me sinto mais produtiva, fazendo tudo de manhã. Agora se a pessoa fala, ah, de tarde vamos, não sei o que. Ah, de noite eu já nem quero mais. Porque pra mim já acabou o dia. Entendeu? Pra que fazer as coisas de noite? Não entendo. Eu gosto de fazer as coisas de manhã. Que nem no mercado de manhã. Você acorda, você arruma, vai no mercado. Depois você faz as outras coisas. Mas... Eu entendo a dificuldade das pessoas de só querer fazer as coisas de tarde e de noite. E eu sofro muito por isso. Porque às vezes eu acordo muito cedo. Principalmente agora, né? Na quarentena. Que eu acordava três, quatro horas da manhã pra ir trabalhar. Pra ir trabalhar, não. Pra me arrumar, né? Aí agora eu acordo nesse horário. Aí eu falo, não, né? Vamos dormir. Aí eu durmo. Aí seis horas eu já tô de pé. Já tô agoniada. Aí não tem ninguém pra visitar. Porque tá todo mundo dormindo. E no caso não pode visitar mais ninguém. Porque é quarentena, né? Então, de boas. Aí eu falo, vou arrumar casa. Vou tomar banho. Vou criar ideia de vídeo. Vou, sei lá. Tô perturbada. Não consigo ficar... Né? Sem fazer nada com a cabecinha aqui, ó. Fica pensando coisa ruim aí. Não é legal. Mas é isso. Que nem hoje. Eu levantei e falei assim, ah, vou gravar vídeo. Vou me maquiar. Vou tomar banho. Vou fazer várias coisas. Tô aqui, vem brinçoinha. Pleníssima. Gosto de tomar sorvete no frio. Gosto. Por quê? Não sei. Mas eu me sinto diferente. Mas eu gosto. Eu gosto mais de tomar sorvete no frio do que no calor. Não sei porquê. Mas tá valendo. Não gosto de visitas. Eu não gosto. Eu, tipo, fico... Da hora que a pessoa vem para lá. A não ser meus irmãos. Meus irmãos, eu gosto. Também não sei porquê isso, gente. Mas é de mim. Eu não gosto de visitas, não. É tanto que as pessoas falam, nossa, você nunca me chamou pra almoçar nessa casa. Nossa, você nunca me chamou. Mas é porque eu não chamo ninguém mesmo, gente. Meus irmãos vêm de Enxirito. Aquela zoeira. Eu chamo meus irmãos. Mas de resto, não sei. É uma coisa minha. Sei lá. É meu templo. Minha casa. Meu momento. Meu espaço. E também não gosto de visitar as pessoas. Eu acho justo, né? Se você não gosta de visitas, você também não tem que gostar de visitar as pessoas. Não gosto de sociais. Não gosto. Eu até tento e tudo mais, mas não gosto. Por eu ser antissocial, eu não gosto de sociais. Entendeu? Não sei, gente. Eu nasci pra viver no mato, acho. Lá no meio da roça, sabe? Com os animais. Mentira, que eu tenho medo de animais. Ai, meu Deus. Pensei que tinha um bicho aqui dentro. Eu não sou muito fã de animais. Então eu não sei. Eu não sei. Eu não entendo. Mas eu acho que nasci pra morar na roça mesmo. Quem sabe um dia eu vou morar na roça. Só sento no lado direito do... Eu não sei porquê. Eu entro no ônibus. Eu sempre gosto de sentar no lado direito do ônibus. Tipo, tem o lado esquerdo, que é o lado do motorista. E o lado direito, que é o lado do cobrador. E eu só gosto de sentar nesse lado. Se eu sento no outro lado pra meio dia, já acabou já. Entendeu? Eu tenho que sentar daquele lado, de preferência na janela. Mas se não estiver na janela, tudo bem. Mas tem que ser daquele lado. Do outro lado, não gosto. Do outro lado, não gosto. Almocei num dia que eu quero me aventurar. Aí eu falo. Ha! Hoje eu vou sentar do lado esquerdo do ônibus. Porque eu sou o quê? Aventureira. Não. Mais um fato estranho sobre mim. Eu sempre gosto de ir pelos mesmos lugares. Ou o mesmo caminho. Tipo, eu aprendi um caminho. De ir pra tal lugar. Eu só quero ir daquele caminho pra aquele lugar. Se eu sair, pra mim o dia não é mais o mesmo. Acontece tudo de errado. Enfim. Se eu aprendi um caminho, se eu sei um caminho. É só aquele caminho. Tá? Deve ser um negócio do meu signo de virgem. Esse negócio de ser sistemático e tudo mais. Não sei. Talvez eu seja estranha. Tenha essas manias estranhas. Porque sou virginiana, né? Vamos pôr. Desculpa aí no signo. Choro por tudo. É, choro por tudo. Choro quando eu tô feliz. Choro quando eu tô chateada. Choro quando eu tô deprimida. Choro por tudo. Se bem que faz tempo que eu não fico deprimida, depressiva e tudo mais. Eu pensei que eu ficaria, depois de tudo isso que tá acontecendo no mundo. E eu fico triste, claro. Porque muitas pessoas estão morrendo e tudo mais. Mas, eu tento manter a calma, ficar de boa, ficar em paz. E por morar sozinha, é difícil isso. Porque você começa a pensar mil coisas e não. Deus tá cuidando de mim a todo momento. Eu tô com a minha fé bem... Que nem eu falo, eu sou muito abençoada. Deus tá comigo sempre. Não importa se eu tô com alguém ou se eu tô sozinha. Não tenho o que reclamar. Então, fiquem calmos. Acho que é paz de espírito. Paz de espírito é tudo. Não tenho amigos. Não tenho, gente, amigos. Não sinto falta de amizades. Porque, igual eu falei nos outros vídeos, milhões de vídeos, melhores de vídeos. Eu me decepcionei com todos. Com todos. Amigos, relacionamentos, tudo. Então, não tenho amizade. Não sinto falta. Minha companhia, a companhia de Deus é a melhor coisa que tem. Da minha família. Então, não sinto falta. Se um dia eu tiver, tudo bem. Mas, se não tiver, também não sinto falta, não. Melhor estar sozinha do que estar com pessoas falsas, pessoas interesseiras, pessoas que só querem sugar sua energia, ou só querem ser você, ou o que você tem. Então, não sei. Eu não consigo. Eu sou uma pessoa inteira. Se eu sou pra ser sua amiga, eu sou super amiga. Se eu sou pra ser falsa com você, então eu prefiro nem ter amizade. E assim com relacionamento e tudo na minha vida. Que profunda, né? Que séria. Não consigo ter rotina. Gente, é sério. Sério. Eu tento ter rotina. Eu tento escrever tudo, tudo, tudo. Tipo, fazer coisa segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se não... Tipo, eu tenho rotina pra... Eu tinha rotina pra ir trabalhar. Tipo, de manhã, levantar, arrumar, ir a trabalhar. Quando eu chegava, eu já não tinha mais rotina. Cada dia eu fazia uma coisa diferente. Ou, no caso, eu chegava, tomava banho e dormia. Entendeu? Essa era a minha rotina. Mas eu queria ser mais produtiva. Tipo, criar a rotina mesmo. De segunda, fazer tal coisa. Hoje, fazer tal coisa. Mas não tô conseguindo ainda. Deem dicas aqui nos comentários. Porque eu não sei. Não sei. Eu tenho que me organizar nisso. Não gosto de séries de TV. Sério, gente. Eu não tenho paciência. Tem gente que... Ah, eu assisti... 15 temporadas. Cara, eu não tenho paciência. Porque eu quero já chegar logo no final. Eu quero saber já o que acontece. Entendeu? Porque eu sou uma pessoa que eu sou o quê? Ansiosa. Melhorei muito? Melhorei muito. Mas ainda sou. Então, eu quero que acabe logo. Eu quero saber o que acontece logo. Eu não tenho paciência de... Eu não sou... Um fato estranho sobre mim também. Eu não sou... Eu não tenho muita paciência dos coisas. Sabe? Assim... Acho que é por isso que eu nunca dei certo com ninguém. Não tenho amigos. Nem nada. Porque eu não tenho paciência. Não tenho o negócio da paciência. Entendeu? Eu sou pavio curto. Então... Eu não tenho paciência de assistir séries. Eu fico impressionada quando a pessoa fala... Ah, eu tô assistindo séries. Tô na quarta temporada. Tô não sei o quê. A única temporada que eu, tipo... Foi... Que eu assisti bastante foi a... Pretty Little Lars. Que é... Meninas mal... Maldosas. Uma coisa assim. Mas foi a única. Que foi sete temporadas. Mas eu não tenho... Gente, eu não tenho paciência. Mas... Assisti sério ou não. Sério. Não gosto. Não prefiro filme. Assisto sempre os mesmos filmes. Eu gosto de assistir filmes novos. Mas eu sempre gosto de assistir os filmes que eu já sei que é bom. Que eu já sei o final. Que eu sei que eu não vou sofrer. E que ia... Amorzinho. Sabe? Assim. Agora é mó triste. Você fica mó tempão lá assistindo filme e tal. Aí você fala... Que final bosta. Sabe? Assim. Então pra não me decepcionar... Eu já sinto aquilo que eu já sei que vai acontecer. Entendeu? Entendeu? Tô assim. Acho que é por isso que eu não me relaciono mais. Porque eu sei que eu vou me decepcionar. Então pra quê, né? Né, meninas? Então é isso. Essas foram coisas estranhas sobre mim. Tem muito mais. Mas foi o que eu lembrei. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha alguém que se pareça comigo. Pra mim não me sentir tão estranha, né? Mas é isso. Não esqueça de dar o seu like pra me ajudar a se inscrever no canal. Me seguir no Instagram. E me dê ideias aqui de vídeos pra me gravar pra vocês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.